Eu vi de tudo nessa vida, de tudo mesmo, de tudo. Mas o cara tomou a cachaça e vim dormir em cima do armário da cozinha, não, velho? Sai daí, menino. Gente, eu nunca vi isso na minha vida, não. Isso é... é... é sobrenatural. Olha onde foi que o cara tá dormindo, velho. Ô, Beto, o que que é do armário, é? O cara tá vindo em cima do armário. Beto, sai do armário. Beto. Beto. Beto, sai de cima do armário. Beto tá dormindo em cima do armário, Beto. Eu não potei isso, hein? Beto, tô tá arranjando, olha. Beto, sai de cima do armário. Sai do armário, Beto. Sai do armário, Beto. Jesus, amado. Beto, sai do armário. Nunca vi isso na minha vida. Isso aqui é um armário de cozinha, velho. Isso aqui é a cozinha. Olha pra situação do cara. Beto, sai do armário.